RFI convida Maria Emília Alencar. RFI convida hoje Helena Irata, socióloga, vivendo na França há cerca de 44 anos, pesquisadora emérita do CNRS, o Centro Nacional de Pesquisa Científica, professora convidada da USP e uma das pioneiras dos estudos sobre gênero na França. Helena, sua história de vida é interessantíssima. Você nasceu no Japão, foi criada no Brasil, veio exilada para a França nos anos 70. Helena, a motivação da sua pesquisa, que é toda centrada na divisão sexual do trabalho, essa motivação nasceu no Brasil, no Japão ou na França? Bom, no Japão não pode ser porque eu saí do Japão quando eu tinha entre 5 e 6 anos de idade. Aqui no Brasil eu fiquei de 5, 6 anos de idade até os 23 anos e militei em organizações que não tinham nenhuma perspectiva de gênero na sua ação. Elas, inclusive, diziam que a gente não podia ficar grávida porque um bebê causaria problemas de segurança porque vivíamos na clandestinidade, então também não foi no Brasil, foi aqui militando em organizações como a Liga Comunista Revolucionária, a LCR, onde haviam feministas que trabalhavam numa perspectiva feminista a ação política e fazendo a pesquisa sobre multinacionais no Brasil, na França e no Japão que eu vi que as empresas consideravam que haviam diferenças entre homens e mulheres e empregavam de maneira diferente homens e mulheres. E Helena, de alguma maneira as feministas francesas tiveram um papel importante nessa motivação da pesquisa? Sim, porque na realidade todo o feminismo brasileiro foi bastante influenciado pelas feministas francesas e começaram desde 1968 com a revista Le Torchon Brûle, toda uma atividade feminista desde os anos 60 a 70 sem falar das feministas históricas, as feministas de 48, isto é, de 1848, quer dizer, desde o século XIX houve feministas francesas, como também houve Nízia Floresta, por exemplo, no Brasil, no início dos anos 90 ou ainda no século XIX, mas essas feministas históricas, não havia um movimento de massa nessa época o que há desde os 68, 70 e na França, portanto, houve um grande movimento nos anos 70 que no Brasil a gente pode dizer que só começou mesmo a partir dos anos 75 quando houve o decênio da mulher da ONU no México isso foi em 75 e logo depois começaram grupos de mulheres como Nós Mulheres, Brasil Mulher, etc. Então, acho que a influência do movimento feminista francês foi grande sobre o movimento feminista brasileiro e houve uma influência grande também das pesquisas feministas sobre as pesquisadoras brasileiras que trabalhavam na área de divisão sexual do trabalho, isto é, divisão do trabalho entre homens e mulheres como é o caso de uma pioneira nessa área no Brasil, que é a Bete Lobo, que faleceu em 91 mas nós temos um livro póstumo dela, que se chama justamente o trabalho, a divisão do trabalho entre homens e mulheres isto é, o trabalho tem dois sexos, a classe operária tem dois sexos Inclusive, você é autora de um livro que teve um certo impacto mundial que é o dicionário crítico do feminismo, é um beabá dessa divisão desigual do trabalho, Helena? Sim, esse dicionário crítico do feminismo tem 40 verbetes e são verbetes sobre emprego, desemprego, maternidade, movimento feminista toda uma série de rubricas que são relacionadas com a divisão sexual do trabalho ele foi coordenado e publicado em 90 pela PUF, pela Press Universitaire de France ele teve em 94 uma segunda edição aumentada de dois verbetes que nos aconselharam a colocar que é lesbianismo e emprego e ele foi traduzido a partir dessa data em japonês, em espanhol, em búlgaro, em tcheco, em persa e também em português Eliana, você trabalha sobre essa questão desde os anos 70, quando você chegou à França e existe, na sua opinião, uma evolução da situação da mulher no trabalho? Sim, acho que existe sim, porque houve bastante legislação a respeito a União Europeia também conduziu toda uma série de ações para maior igualdade profissional entre homens e mulheres a ONU, a UIT também, houve toda uma legislação para uma maior igualdade profissional entre homens e mulheres tanto ao nível da legislação dos governos quanto ao nível das empresas toda uma série de prêmios, inclusive no Brasil, para as empresas que dão importância à questão da igualdade profissional, igualdade salarial, etc. Houve sim mudanças para melhor na situação da desigualdade anterior entre homens e mulheres mas não dá, infelizmente, para dizer que essa desigualdade terminou porque há ainda hoje um diferencial de salário que é de ordem de 30% em vez de 40% no caso do Brasil, que é no caso da França de 20% a 25%, no caso do Japão ainda 40% a 50% que as mulheres continuam ganhando quase a metade do que ganham os homens é o pior país em termos de desigualdade, embora haja uma legislação da UIT que foi assinado pelo Japão em 89 para maior desigualdade profissional acho que a gente pode dizer que melhorou, mas continua sim a desigualdade isso a gente vê sobretudo ao nível do pessoal mais executivo, por exemplo onde as desigualdades são maiores entre as pessoas de responsabilidade dos dois sexos e no Brasil, para terminar, Helena, no Brasil com esses 15 anos de governo de esquerda existe uma diferença significativa e a gente pode dizer que a situação da mulher no trabalho avançou? olha, eu acho que houve uma série de medidas, como por exemplo a criação de um ministério a Secretaria das Políticas para as Mulheres, SPM assim como houve toda uma série de políticas de cotas em relação à questão racial então houve da parte do governo interesse em melhorar a situação mas eu acho que é uma situação muito pouco estabilizada já que, por exemplo, agora, há poucos meses atrás houve uma supressão dessa Secretaria de Políticas para as Mulheres que foi agregado a outras secretarias, conjuntamente com outras secretarias mas a gente não pode dizer que é uma coisa totalmente nova porque na França também houve esse tipo de evolução negativa, digamos porque dando menos autonomia a uma política para as mulheres muito obrigada, então a gente constata que há uma, de certa maneira, muita coisa deve ainda avançar isso muito obrigada Helena Irata, socióloga e grande especialista sobre o trabalho, sobre gênero obrigada